O assessor especial de Lula, Celso Amorim, ex-chanceler, ex-embaixador, se encontra amanhã com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Em março, Amorim esteve reunido com Vladimir Putin, presidente da Rússia, e vai a Kiev após aceitar um convite do governo ucraniano. A reportagem é do nosso correspondente em Londres, Américo Martins. Celso Amorim deixou Paris nesta terça-feira fazendo uma escala na Polônia. De lá, o assessor especial vai entrar no país em guerra e seguir até a capital, Kiev. É onde se encontra com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, nesta quarta-feira. A iniciativa do encontro partiu da Ucrânia. No mês passado, o porta-voz da diplomacia ucraniana, Oleg Nikolenko, convidou Lula a visitar o país para compreender as reais razões e a essência da agressão russa. O convite foi uma resposta do governo ucraniano às declarações polêmicas de Lula. O presidente brasileiro já disse que nem Rússia nem Ucrânia querem a paz e que os Estados Unidos e a União Europeia prolongavam a guerra. Após as críticas, Lula se explicou na viagem a Portugal. No mesmo parlamento que aplaudiu de pé o presidente Volodymyr Zelensky, Lula condenou o que chamou de violação da integridade territorial da Ucrânia. A agenda do Itamaraty também foi alvo de críticas. Em março, numa viagem até então mantida em sigilo, Celso Amorim se encontrou com o presidente Putin em Moscou. No mês passado, o governo recebeu o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov. Desta vez, fontes do governo afirmam que a viagem à Ucrânia é um aceno de Lula ao Ocidente, antes do encontro do G7, o grupo dos países mais ricos do mundo, no próximo dia 19. Celso Amorim deve falar com Zelensky sobre a necessidade de um clube da paz, um grupo de grandes potências que não estão envolvidas diretamente no conflito. Cada país tem sua razão. A Ucrânia, efetivamente, não pode aceitar a ocupação do seu território, ela tem que resistir. A União Europeia tem sua razão de ter a decisão que tomou. E o Brasil e outros países têm a sua razão de tentar encontrar o meio termo. Lula quer dar ao Brasil um lugar de destaque mundial, como mediador para, por fim, a guerra. Esforço visto com ceticismo até mesmo dentro do Planalto. Eu acho que é possível. Se eu acreditasse que era impossível, que não vai ter sucesso, eu não estaria metido nisso até os dentes. Daniel, começando por você. A mais recente declaração do Lula sobre o conflito é essa, que nós acabamos de exibir ao final da contribuição do nosso correspondente em Londres. Ele acabou de dizer isso em Brasília, diante do primeiro-ministro-chefe de governo da Holanda. E me parece a quadratura do círculo. Ele diz que cada um tem sua razão. E qual é a razão da Rússia, no caso, o Lula não elabora, provavelmente nem sabe. Agora, ele diz que a União Europeia tem suas razões. Diante dele, o primeiro-ministro da Holanda disse o seguinte, nós não tivemos tempo ainda de colocar isso nessa reportagem. A União Europeia vai suportar a Ucrânia quanto for necessário. E o que a Ucrânia quer é recuperar o seu território de uma agressão bárbara e brutal, recheada de crimes de guerra. Onde é que o Lula está vendo aí o possível? Veja, William, no Palácio do Planalto, no Itamaraty, ninguém vai dizer isso publicamente. Mas é fato, e se reconhece isso, que em algum momento ali, com as declarações de Lula na China, com a vinda de Lavrov para Brasília, houve em algum momento uma descalibragem no discurso. E esse discurso do Lula, se quiser ter algum papel como facilitador ou que seja da guerra, precisa voltar aos trilhos. Lula tem se empenhado em fazer isso. Até quando ele menciona algumas coisas que têm sentido. Veja, por exemplo, quando ele disse que a Ucrânia precisa abrir mão de alguma coisa nessa guerra, talvez a Crimeia, seria como dizer que, olha, o Brasil, diante da pressão da comunidade internacional, precisa abrir mão de um território como Amapá, como Acre, e deixar a comunidade internacional gerir a Amazônia. O impacto para a Ucrânia é o mesmo. Talvez ele não esteja de todo errado. A Crimeia dificilmente voltará para controle de Kiev. Mas há uma sutileza diplomática. Quando você parte para uma negociação, ou pelo menos para facilitar uma negociação, já com essa posição a priori, fica muito difícil. Não dá nem para começar a negociar. Então, se a diplomacia é feita de sutilezas e Lula quer tanto praticar essa diplomacia presidencial, há necessidade de algumas recalibragens. Mas o que Celso Amorim vai fazer amanhã em Kiev é basicamente uma grande recalibragem da política externa até agora, no que diz respeito à Ucrânia e Rússia. Vocês perceberam essa recalibragem? Quem quer primeiro? Se quer, Raquel, quer começar você? Não, William, ele está indo a contragosto, né? Assim, vamos trocando em miúdos. Essa ida do Celso Amorim aqui à Kiev, ela foi anunciada enquanto o Lula estava na Europa, em Portugal, Espanha, não me lembro. Foi essa a mais recente. Mas agora, em qual dos dois países ele foi? Antes da coroação do rei. Exato, ele foi a Portugal e depois a Espanha na sequência. Estava sofrendo uma forte pressão da comunidade internacional pelas declarações desastrosas que tinha dado, colocando em risco ali a conclusão do acordo Mercosul-União Europeia. Eu me lembro que o anúncio veio pela boca de um outro ministro que disse, não, a gente vai mandar, o presidente decidiu mandar o ex-chanceler Celso Amorim para a Ucrânia. Amorim já tinha sido questionado várias vezes por que ele não tinha ido à Ucrânia. Chegou a dizer, sabe como é difícil chegar na Ucrânia? Tem que pegar um trem, não sei o quê. Eu fui à Rússia, mas depois fui à França, não deu para chegar. Enfim, existia dentro do Itamaraty essa percepção de que o Zelensky está nos fazendo um convite maroto, dizendo que a gente precisa ir lá ver a guerra, mas isso dá para ver pela televisão. Não tinha uma boa vontade de ver o lado ucraniano e a destruição realmente que estava sendo provocada e as razões da Ucrânia. Diante do desastre diplomático que foram as declarações do Lula e dele ter se tornado quase que uma parte apoiando o Putin e estar sendo percebido dessa forma pela comunidade internacional é que vem essa viagem do Amorim. Agora, eu duvido que ele vai ser recebido pelos ucranianos. Acho que talvez, assim, nas maneiras diplomáticas, é claro que ele vai ser bem recebido. Mas será que ele tem a confiança dos ucranianos como um negociador isento? Duvido. Os ucranianos vão nos pedir armas. É a primeira forma de nos colocar na parede. Você viu essa, digamos, recalibragem em algum sentido? Eu vejo uma tentativa de redução de danos depois da viagem da China, né? Porque, até então, a tese do não alinhamento a nenhuma das potências e a tese do reconhecimento do mundo multipolar estava muito presente nos discursos, mas a viagem à China quebrou essa ideia geral. Tudo que foi dito lá, tudo que foi dito lá em relação aos americanos. E, desde então, teve uma reação grande, né? A viagem à China, do Lula, por parte da Casa Branca, por parte das potências europeias. E, desde então, passou-se aí a se construir uma tentativa de mostrar, olha, veja bem, não é isso, né? E acho que essa viagem se insere nesse contexto. A Ucrânia é um país em guerra. Não é fácil também, imagino, você já esteve em vários países em guerra, ir até um país em guerra, né? Então, é um gesto, talvez, de alguma maneira, que o governo esteja fazendo para tentar se reposicionar depois de ter caído na prática, de ter selado o alinhamento ao bloco liderado pela China com a viagem presidencial. Daniel, foi particularmente virulenta a reação, sobretudo nas principais capitais ocidentais, entre as quais, no caso, a gente é obrigado a incluir, claro que, geograficamente, não são países ocidentais, mas, do ponto de vista da participação nos esforços diplomáticos e militares comuns, são, sim, membros importantes da Aliança Ocidental, Japão e Coreia do Sul, por exemplo. As reações foram ao que Lula andou dizendo, e as posturas do governo brasileiro foram particularmente virulentas nessas capitais. O que sugere que, se o Brasil tinha, antes disso, a pretensão de ser reconhecido como um país neutro, portanto, reconhecido como uma voz a ser ouvida nesse conflito, ela perdeu-se. O governo ainda acha que recupera? É por isso mesmo, William. É nesse sentido que eu falo em recalibragem, acho que o Caio foi mais feliz na expressão contenção de danos, porque o governo percebeu que, da forma como o Lula estava conduzindo, retoricamente, pelo menos, a questão, o Brasil acabava se inviabilizando para pleiteada condição de facilitador de um processo de paz, ou de cessar fogo, de cessação de hostilidades, como se chamar isso. Agora, a tentativa é sair apenas da retórica de dizer, olha, nós conversamos com o chanceler ucraniano, o Dmitry Kuleba, e convidamos o ministro para vir ao Brasil. O problema é que o Lavrov soube aproveitar melhor, correu, veio para Brasília e posou para foto do lado de Lula e do governo brasileiro. A tentativa é recuperar um pouco esse tempo e esse dano causado na apresentação para o mundo. Outro dia, eu estava conversando, William, com algumas pessoas com vasta experiência em China e que têm contato, hoje ainda, com autoridades chinesas, e perguntando, mas qual é o interesse da China no Brasil para esse processo? E me diziam uma coisa, não sei se você acha aí que faz sentido, dizer, olha, a China entende que pode ser um ator nesse processo, tem condições de dialogar com todos esses lados, mas precisa colocar na mesa também Estados Unidos e as potências ocidentais, as europeias, por exemplo. Quem faz essa ponte com os Estados Unidos se os Estados Unidos não dialogam com Pequim, se Washington não dialoga com Pequim? Talvez o Brasil seja uma ponte com os Estados Unidos, mas é capaz de ser uma ponte com os Estados Unidos e, com essa postura que Lula vinha tendo, acho que é essa tentativa de contenção de danos que Celso Amarim vai fazer. Aquela, você me enviou a palavra? Duas observações muito rápidas. Claramente é difícil, óbvio, visitar um país em guerra, mas só queria lembrar que Joe Biden esteve em Kiev. Ninguém mais em risco e mais protegido do que o presidente americano. E hoje me chamou muita atenção quando o Lula recebia ali o primeiro-ministro holandês em que ele não perdeu a oportunidade. Ele disse, não, o Brasil voltou, né? O slogan do governo, você precisa mostrar para a imprensa, Mark Hutt, se não me engano é o nome dele, como o Brasil voltou, passo a palavra para você. Já alfinetando o Jair Bolsonaro. E o Mark Hutt disse, sim, Brasil is back. E se referiu logo à questão ambiental. Mas o Brasil insiste em falar de Ucrânia. Pessoal, nós estamos em linha agora com o nosso colega, Paulo Sotero, jornalista, pesquisador, sênior do Brasil Institute, do Wilson Center, em Washington. Ele está entrando um pouquinho mais na linha, nós vamos logo depois falar de Trump. O Paulo observa há muitos anos, como veterano correspondente, jornalista que ele é, para vários órgãos brasileiros, principalmente do Estadão. Paulo, muito obrigado pela participação. E aproveitando a sua presença, Paulo, como é que os americanos estão vendo essa postura do presidente brasileiro, que hoje reiterou que está engajado até os dentes, expressão do Lula, em ser um mediador crível no conflito na Europa? William, eu acho que sim, é sempre bem-vindo esse engajamento brasileiro, mas este assunto da Ucrânia será resolvido, eu creio, entre a Ucrânia, a Rússia, os Estados Unidos e a China. Eu não vejo muito papel para o Brasil nisso, porque o Brasil não tem com o que participar. O Brasil, eu creio, tem pouca credibilidade, não reconstruiu a sua credibilidade, a ponto de voltar a ser um ator viável. Eu compreendo perfeitamente o que o presidente Lula diz, é o que ele gostaria que acontecesse, mas é preciso reconstruir esse caminho. O Brasil, que já foi um país importante na cena internacional, perdeu muito espaço. E imagino que esteja reconstruindo esse caminho, mas ainda não creio que estejamos lá. E as recentes manifestações de Washington, reagindo a algumas iniciativas daí, mostram isso, quer dizer, isso talvez já tenha passado, mas houve, num determinado momento, uma clara irritação com o Brasil, até o Tom Fennon, que foi embaixador aí, depois teve altos postos no Departamento de Estado, fez declarações pouco típicas dele, pouco diplomáticas, digamos assim, e eu acho que essa volúpia do Lula de estar presente, de ser reconhecido, é um pouco primatural. Não que o Brasil não tenha capacidade, não tenha tamanho para fazer isso, agora fará isso se não for contra os Estados Unidos, se não for contra ninguém do grupo. Você vê que o Zelensky está procurando, claramente em aliança com os Estados Unidos, a criar caminhos para o Brasil provar que pode ser um participante construtivo nesse jogo. Obrigado, Paulo. A gente volta a se falar.